Os crimes contra a vida no Vale do Arco, infelizmente, não param por aí, né? Ela contou de dois casos. Um ipabense, que atualmente mora e trabalha em Patinga, ele foi alvo de uma emboscada. Ipabense significa o quê? É o gentílico de quem nasceu, um ipaba, né? É, ele foi alvo, a polícia disse que ele teria sido emboscado, e aí foi assassinado com vários, vários disparos. Essa ação criminosa aconteceu na cidade de Timóteo. Misericórdia, Gisele, Gisele, é, tem que ter operação aí, porque que quantidade de matança é essa, hein, Gisele? Nico, a vítima deste homicídio no bairro Alegre, em Timóteo, é o Carlos Júnior de Souza Martins, de 25 anos. Nico, a história foi a seguinte, o Carlos, ele pediu uma corrida para o bairro Alegre, a um mototoxista, que o levou até o local para poder negociar um celular com algumas pessoas. De acordo com uma testemunha, chegando neste local, o Carlos, ele conversou com o rapaz, em poucos momentos foi atingido com um disparo de arma de fogo na região da cabeça e morreu no local. Depois disso, testemunhas também contaram que outras pessoas, que estavam em um carro, inclusive, saíram deste veículo, foram até a vítima e efetuou novos disparos de arma de fogo. Nico, tudo leva a crer que pode ter sido uma emboscada, tá? Este mototoxista disse que depois disso, saiu do local, temendo pela vida dele, ele se escondeu em um matagal e só saiu de lá quando não havia mais riscos para ele, isso de acordo com o que ele relatou à polícia. E temendo pela vida dele, ele saiu, mas acabou retornando depois para prestar esclarecimentos à polícia. Agora, né, este caso será investigado pela Polícia Civil de Timóteo e tentar entender aí a motivação deste crime e qual é a participação de cada um destes envolvidos, assim como identificar os autores do crime. Volto com você, Nico. É, e o nome do bairro é Alegre, né? Onde aconteceu, né? Misericórdia, que matança desenfreada. Obrigado, viu, Gisele. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.